Tô vendendo grilo Vai cantar quem quiser que aguente Se mande uma vez Com licença, é a minha vez Você puxa minha tapete Mas eu caio de coisinho Estou com meu coisinho E fica tudo bem Tô vendendo grilo 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 Você tem os infusão E eu contei o meu coisinha Você só me faz coisinha Mas eu só faço o coisinho E não tem nada grave Todo mundo anda falando Que eu estou bem inspirado Que eu te ouvi nos camas meço Que gente, que isso? Qual será o que eu estou? Tô vendendo grilo 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 Você pensa no meu beijo, mas eu penso te sorrir Eu penso te sorrir Olha pro meu beijo Música comercial pra demorar Carnaval, tem que ser só isso E agora pra te matar o meu beijo Tô vendendo grilo 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 Quando eu jogo meus problemas na parada de sucesso Todo mundo gosta Todo mundo gosta Ai meu beijo não gosta Eu não sei por que razão Tô gravando mais Tô vendendo grilo 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal